Música 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 Quita ué Música eu não vou fazer no top em todo mundo nasce no mesmo lado do mapa e agora vai ver se esse aqui ele tem arruinar se não tem E aí e é para eu tá é um doc dele e aí ele vem aqui é claro e tem esquina ó ó ó e aí eu acho que ele também tem certinha vermelha quando ele acerta o poder em mim quando ele usa o outro choque lá e aí ele voltou também o lado de roda ele tá comigo né que ele tá com a dom provavelmente é um cara fazendo gente ali meu Deus meu Deus do céu cara é muito bom o que eu tô meu acho ó dá para ver tá ligado lá do que ele tá vindo porque não é só o sobrevivente né que tem a setinha vermelha liguei vou liguei o que esse bolo tomou um gene e se para pode até tá tomando o segundo gene velho e sai da loucura aqui né que e a gente não consegue salvar a lanterna nem fazer gene velho e nem vi qual foi de cá terminou mas é bom fazer gente para o lado de cá velho e ele sai quebrando as portas o cara terminou aqui que eu tava chegando para dar sebex sem querer a gente faz esse daqui a mim tem em cima da torre ali né na maioria das vezes sempre tem e deve ter lá do outro lado também aqui da da torre tá ligado e derrubou o cara o cara deve ter caído no looping lá tá ligado ele bloqueou e vamos de generator simulator e e e e e e vai vir aqui né e e não é só o choque salvar esse cara velho o cara foi para o pior lugar velho e o cara que na frente do gancho que beleza é só da foda se você embora o tanto pegou no cara aí Porra, meu irmão Como é que os caras Beleza Atrasei muito Vou pegar o cara Ah, não, ele botou Que? Pegou em mim esse choque, velho Caramba Tá, ele tem a visão dos dois caras O do gancho e o do chão ali O cara do chão tem que ir pra longe, tá ligado? Ó, ele tá indo agora Soltou o choque Tô na loucura Vou sair aqui Esse cara aqui caiu perto do gancho Quando o cara já tá reenganchado ali Será que eu salvo esse cara? Ele fez errado, mano Quando você estiver lupando Não corre pro gancho não, tá ligado? Ele facilita muito pro que Beleza, eu errei ali Tô sem bora Eu tanco Eu tanco Nice Nice Agora ele vem em mim É até bom ele vem em mim, né, velho? Porque esse cara Ah, ele aqui, vó Vamos sair da loucura Beleza, eu errei Salvar o cara ali, né Farmar o cara praticamente Só que o que atrapalhou mais Foi o cara que tá lupando E pra porra do Perto do gancho, tá ligado? Ó lá, ó lá Tentar salvar, mano Nice Vai tomar ela Todo jeito Então Ah, ele não vai Agora ele vem em mim Não gostou do clique Que ele clique Que não Clic, 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 clic Esse T-L-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Ele voltou por dentro Só meteu o pé dali, velho Tá, ele vai comentar a chaser Nice Esse cara tava fazendo o gênio ali do outro lado Achei que ele ia rujar o hit, por isso que eu dropei safe, tá ligado? O palito é aqui Ó Se ele usar o shock, dá tudo chegar na janela Morri, morri Porra, velho O gancho aqui, doidão É cego, cara Acho que ele tomou outro gem lá, hein Ó, o cara correu ali Tem um cara vindo salvar já Lupou o killer Não lupa perto do gancho O cara que estiver enganchado ali Não cai perto do gancho, tá ligado? Vou ter que ir lá pro gerador do cara Ele tá vindo pra cá Ai, ai O cara me quer Me der a citativa ainda Morri Tentar segurar o máximo Pra os cara Fazer o gênio lá Terminar Será que eu chego naquela Diogo G, velho? Se pá, eu chego, hein? Nice Cadê ele? Nice Beleza O bagulho agora é os caras meterem o pé, velho Me deixar, tá ligado? Voltou, né? Que eu vejo pela setinha dele O killer também tem setinha, né? Se pá, eu caio aqui Enrosquei Enrosquei, velho Morri Morri É, chegou o gol mesmo, velho Vai tentar ativo O cara tá vindo salvar Olha o cara Meu Deus do céu Esse é iniciante mesmo O cara poderia ficar só com aqui O cara vai ficar com duas, velho Olha o nick do cara Tinha que ser Meu Deus Ninguém tira o totem Ninguém vai embora Qualquer desses caras, hein? Olha o cara tá indo salvar Com o nó de ativo Olha a merda Olha a merda Meu Deus do céu O killer é pior, velho Meu amigo Olha esse killer, velho Esse cara Ó, usou o olhinho Toma Usou o olhinho aí Arrombado Olha o outro cara Olha, usou o olhinho também Todo mundo usou o olhinho, velho Era bom que ele tivesse guardião, né, velho Tivesse na metade do timing ali Tá com a bichinha que vocês vão se curar Pra salvar o cara, não, velho Ah, o cara tá no primeiro gancho Cadê o doctor Será que ele sai do gancho? Olha o doctor subiu lá O doctor vigia, mano Já era pra tomar aqui Nossa, o cara saiu Nem fudendo O robeckzinho Tá usando o olho Meu Deus do céu Aí, ó Usa o olhinho aí Tô vendo Cara, usando o olhinho Não olha nem pra frente Bécil Ai, ai, ai Foi de arrasta pro gancho E é isso GG Ah, vai sair agora F GG O ano inteiro E pau no cu dos invejoso Eu não quero fítico famoso A nota aqui é a tropa do osso A cada amizade falsa Eu compro um cordão novo Deu pra entender Porque eu ando cheio de ouro Hoje eu quero revoar Vai pra tá em outro patamar Se vinha de troia vai ralar Esse iodo largo tá morrendo Afogado Os cuzocos Só critica Ele toca Vim babá Vai tomando culpa lá E 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